Olá, quero apresentar a vocês um produto muito interessante da Vitafora, o Colosfor. Esse suplemento nutricional oferece uma série de benefícios voltados principalmente para a saúde intestinal e sistema imunológico. Primeiramente, o Colosfor é uma fonte natural de imunoglobulinas, GG, IGA, IGM, GD e GE, importantes para a nossa imunidade. Além disso, contém lactoferrina, lisocima e lactoferoxidase, fatores antimicrobianos que também atuam na defesa do nosso organismo. Rico em zinco, um mineral essencial envolvido em diversas funções biológicas, incluindo a função imunológica. Esse produto pode ser uma excelente opção para melhorar a imunidade dos nossos pacientes. Mas as vantagens do Colosfor não param por aí. Ele auxilia na restauração da integridade e permeabilidade intestinal, proporcionando alívio em distúrbios gastrointestinais. A integridade do trato intestinal é crucial para a absorção adequada de nutrientes e é para a saúde geral do organismo. Além disso, o Colosfor demonstra potencial em auxiliar o controle metabólico da glicemia e na melhora do perfil lipídico. E isso pode ser particularmente útil aos nossos pacientes que estão gerenciando condições como diabetes e dislipidemias. E vale ressaltar, o bem-estar animal é considerado a maior prioridade na coleta do colostro bovino. A prática é conduzida de maneira ética e responsável, assegurando que as necessidades nutricionais do bezerro sejam sempre satisfeitas antes de qualquer coisa. Nos melhores produtores de leite, a coleta do colostro é feita somente após o bezerro ter recebido a quantidade adequada para o seu desenvolvimento saudável, que fica em torno de 3 a 4 litros. E é importante lembrar que uma vaca pode produzir de 30 a 40 litros de colostro, significando que há um considerável excedente mesmo após a alimentação do bezerro. E esse excedente é o que é utilizado na produção, garantindo que o bezerro continue tendo livre acesso ao colostro nos outros dias. Isso significa que não é qualquer colostro que é aproveitado, mas é considerada também a qualidade desse colostro. É crucial que ele contenha a apolactoferrina, um componente vital para potencializar a resposta do sistema imunológico. E dessa forma, ao mesmo tempo em que assegura-se o bem-estar do bezerro, garante também a qualidade e a eficácia do produto, certificando que apenas o colostro mais rico e nutritivo seja coletado. Embora o colostro possa ser uma excelente ferramenta na nossa prática clínica, é importante que a suplementação seja sempre individualizada e complementar a uma alimentação equilibrada e saudável.